O Pio é, O Pio é, O Pio é, O Pio é O Pio é, 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 O Pio Fica com medo quando começa a notar que alguma coisa não vai bem Não vai bem, não vai bem, não vai bem Começa a engolir no gasolina, pirei toda a bateria para se multiplicar Os até que perguntem, lhe tá doido, tá caro, que tá falando, tá falando, tá falando, tá falando É pra ninguém E o pior é que você não sabe E o pior é que você não sabe E o pior é que você não sabe A pi, a pi, a pi, a pi, é que você não sabe A pi, a pi, a pi, a pi, é que você não sabe A pi, a pi, a pi, a pi, a pi, a pi Planta, você se esconde no buraco Olha para o chão, não fala com ninguém Não deseja confusão, mas está cheio de problemas que você não procurou E para sobreviver eles são todos tão normais E agora você casa e comunica com os outros E pega a agência e encontra o telefone Da sociedade protetora dos outros animais Mais, 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 mais Da sociedade protetora dos outros animais Mais, 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 mais A força é que o menino da polina, pirei toda a bateria para se multiplicar Os até que perguntem, lhe tá doido, tá caro, que tá falando, tá falando, tá falando, tá falando E o pior, da quem você não sabe E o pior, da quem não sabe nada E o pior, da quem você não sabe E o pior, da quem não sabe nada A pi, a pi, a pi, a pi, a pi, a pi, a que você não sabe A pi, 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 a pi eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.